O sinológico até chegar nas escolas foi um pulo, mas afinal, será que jogar xadrez influencia na formação das crianças? Um excelente exercício mental, o segundo esporte mais praticado do mundo. Há resquícios da sua origem, 3 mil anos antes de Cristo. O xadrez era tido como atividade intelectuais, mas hoje está se democratizando e chegando em todas as classes sociais. O xadrez hoje é usado como instrumento para a educação de jovens e crianças. O xadrez foi inserido pedagogicamente como instrumento de educação. Hoje eu estou aqui na Escola Municipal Alice Coutinho. Aqui o xadrez está na grade curricular. Vamos ver na prática como isso funciona? Eu estou aqui com a professora Antônia Cristina, ela é a diretora da escola. Professora, por que implantar o xadrez na escola? Bem, nós notávamos que sempre no desenvolvimento de alunos, principalmente de alunos indisciplinados e alunos com pouco interesse nos estudos, nós tivemos a ideia de implantar o xadrez como forma de estimular os alunos a estarem interessados nas atividades que a gente desenvolve na escola. E diante disso, nós tivemos ótimos resultados, nós tivemos surpresa com alunos que muitas vezes não tinham muito interesse pelas atividades que desenvolvíamos em todas as matérias. A partir do xadrez, eles demonstraram mais interesse. Vocês que implantaram aqui na escola, há quanto tempo isso já acontece? Nós começamos a trabalhar as oficinas diversas, inclusive a de xadrez, desde 2009. E qual o resultado que vocês tiveram nesses anos já? Já tem três anos isso, né? Isso. Foi um processo que vem sendo desenvolvido desde então e o resultado tem sido um ótimo desempenho dos alunos, não só na matemática, no raciocínio matemático, mas na concentração e na memória também, na memorização. Nós temos percebido que o desenvolvimento dos alunos tem crescido a cada dia. Você acha que na formação também, moral e também na intelectual, vai acentuar o aprendizado do xadrez? Com certeza. Além de ser uma cultura que ele está adquirindo, ele também tem como forma de lazer. Ele acaba tendo prazer em estar jogando xadrez. Música Música Agora eles aprenderam a ter mais concentração. Mais disciplina. Então, isso desenvolveu o raciocínio lógico deles. Isso está sendo importante na escola, para os professores principalmente também. Você percebe que eles se interessam pelo xadrez fora daqui também? Ou só nas aulas? Sim, eles querem isso fora da escola. Tanto que nós fabricamos com materiais reciclados, fizemos xadrez com eles. Então, eles levam isso pra casa pra brincar com os irmãozinhos, com os pais. Então, isso está sendo importante pro pessoal da escola também. Acontece de chegar aqui e tirar alguma dúvida que teve em casa no jogo? Ah, sim. Principalmente quando está na internet e eles têm acesso à internet. Professor, eu tentei fazer isso e não consegui. Falei, calma, você vai conseguir. Aí com o tempo eles vão se desenvolvendo pouco a pouco. Isaac, quanto tempo você está aprendendo xadrez aqui na escola? Mais ou menos eu aprendi a jogar xadrez em seis meses. E assim, você gosta do xadrez? Muito, médio ou pouco? Bastante. E você joga também fora da escola ou só aqui nas aulas? Jogo fora da escola também. E o que você acha de xadrez? É só mais um jogo, igual você pode jogar futebol, jogar outro jogo? Ou ele é diferente? Ele é muito diferente porque ele nos ativa assim. Ele nos prepara em atenção, em disposição. E mais importante ainda, presta atenção no mundo do boleiro. Então você fica concentrado nisso no boleiro? Uhum. Dá para esquecer o mundo lá fora? Dá. Você pretende participar de algum campeonato, alguma coisa assim um dia? Se desenvolver cada vez mais? Quero muito. Então, parabéns a você, boa sorte e muitas vitórias no xadrez. Muito obrigada. Me ajuda no raciocínio, na disciplina e várias coisas. E você acha que o que você aprende no xadrez, esse raciocínio, essa concentração, você vai poder usar em outras coisas? Posso. O que precisa para ser um bom jogador de xadrez? É, tem que prestar bastante atenção. Tipo assim, tem que, tipo assim, você tem que gostar daquela matéria. Você tem que gostar daquela matéria porque senão não tem jeito. Então é senão que você está gostando do xadrez, né? Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou um cara meio lerdo, né? E eu sou péssimo em xadrez. Quero que você me mostre o que algumas peças fazem. Pode ser? Pode. Então tá bom, André. Pega aqui o tabuleiro de perto que ela vai me mostrar o que cada peça que eu perguntar faz. Então, esse aqui com carinha de cavalo é quem? É, o cavalo, né? E ele anda em L. Ele pode vir para essa casa ou senão para essa. Então mostra a jogada para mim que você faria se estivesse assim. Eu faria, lógico, que iria ser assim. Qual que você acha que é a peça melhor para jogar assim? Te dá mais possibilidades, entendeu? Que ela ataca mais. A dama. A dama? Ela é perigosa? Demais. O que a dama pode fazer? Ela anda, ela faz todos os movimentos que os outros. Só o cavalo que não. Ah, ela só não anda em L então? E não pula. Não pula. Então a dama é a poderosa do jogo do xadrez. Vocês viram a galerinha aqui que manda bem no xadrez. É isso aí. Esporte também é educação. É a contribuição do xadrez com a educação das crianças e jovens brasileiras. Essa galerinha aqui está mandando bem no xadrez. Logo, serão o futuro do Brasil. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.